O posto de saúde está cheio. As pessoas estão preocupadas com a febre amarela. Recentemente o nosso amigo faleceu. Confirmaram lá em Jusfora que foi a febre amarela. Então a gente já é um povo pequeno, sendo que nunca teve acontecido um negócio desse, a gente veio correr atrás da nossa saúde, porque é a única que a gente tem. A confirmação da morte por febre amarela foi feita na segunda-feira. O homem estava trabalhando na região conhecida como Capoeirinha. A dona Ondina também ficou preocupada. Ela estava na dúvida se poderia se vacinar. Porque eu já tive câncer, câncer de mama e já passou 10 anos, mas eu tenho essa dúvida. No caso dela, a vacinação foi possível. De acordo com o secretário de saúde, a morte confirmada na cidade foi de um homem de 43 anos que não havia se vacinado. A prefeitura de Goianá já fez um trabalho de imunização na zona rural. Nós estabelecemos uma meta junto aos agentes comunitários de saúde e de imunologia para que fizesse uma visita em cada residência, em toda a população de Goianá, para que pudéssemos verificar o cartão de vacina de cada cidadão, para quem não tomou essa vacina, para que realmente tivesse a consciência do que houve na cidade e comparecesse ao posto de saúde para poder ser vacinado e não correr o risco de morte como ocorreu aqui na cidade. As ações de prevenção na zona urbana foram intensificadas e também foi estabelecido um novo protocolo de atendimento. Ela mata e mata muito rápido. É uma doença surrateira que, a princípio, começa com sintomas de dengue. Os nossos médicos, os médicos do Estado, por não ser uma doença familiar no tratamento da atenção básica, eles não terem esse costume de tratar a febre amarela, o primeiro diagnóstico em si é dengue. E, na verdade, no quarto dia, quando ela vem com a força toda da doença, ela leva o paciente a óbito. Então, é preciso essa consciência. Hoje, um paciente que chega aqui no posto de saúde com suspeita de dengue, nós já pedimos a carteirinha de vacinação. Se o paciente vacinou, realmente a gente trata ele como dengue. Se não, nós estamos já aderindo ao protocolo do Estado, que é imediatamente fazer a coleta do exame de sangue, para podermos fazer essa análise e ter a certeza que o paciente não está com febre amarela. Uma dificuldade encontrada para imunizar a população é a resistência contra a vacina. Infelizmente, ainda há resistência. No sábado, nós tivemos uma campanha aqui no posto até às 12 horas. O médico estava aqui presente e me relatou que muitas pessoas ainda estavam resistentes em tomar a vacina. Eles não acreditavam ainda que poderiam morrer com uma picada de um mosquito transmissor da febre amarela. Agora, depois de confirmado o óbito, a população começou a comparecer no posto de saúde para poder vacinar. Nós pedimos que a população tenha essa consciência e que venha ao posto de saúde, o município está ofertando a vacina. A vacinação no posto de saúde ocorre de segunda a sábado, das 8 da manhã às 3 e meia da tarde. Um segundo ponto foi montado na casa paroquial e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 3 da tarde.